Fala, empreendedor! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Arquivo de Negócios, o seu canal número 1 para trazer assuntos relacionados a empreendedorismo e negócios. No vídeo de hoje, vamos te contar sobre como está atualmente a Bionicook, uma empresa brasileira que criou uma tecnologia robótica no meio alimentício. Mas antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. A gente garante que você vai curtir o vídeo e isso ajuda bastante a gente. A ideia apresentada pela Bionicook no programa Sherk Tank Brasil recebeu quatro propostas, mas a escolhida teve a porte do Sherk que nunca perde tempo, Carlos Semenzato. Já imaginou ir ao shopping ou até mesmo estar andando pelas ruas e se deparar com uma máquina de fast food que prepara as comidas disponíveis no cardápio instantaneamente? E o melhor, em um período curto de tempo e que seja saudável? Parece algo completamente futurista, não é? Mas não é bem assim. Essa inovação foi criada pela Bionicook, uma empresa de fast food que desenvolveu uma nova forma de vender comida através de um único robô. Para começar a experiência, o cliente encontra uma das máquinas e faz o seu pedido em um tablet. No aparelho, é possível escolher entre 18 opções de lanches, como coxinhas, iscas de frango e os pastéis de diversos sabores, além de 15 tipos de bebidas. Depois de escolher o pedido, a preparação da comida começa a ser feita através de uma máquina robótica, sem nenhuma intervenção humana. Os alimentos ficam armazenados em um congelador a menos de 18 graus dentro da máquina. E depois que o robô pega o congelado, é hora de fritá-lo e entregá-lo ao cliente. Um outro ponto que chama a atenção é que os alimentos são fritos em óleo de algodão 100%, que acaba sendo mais saudável, já que ele é antioxidante e anti-inflamatório. O robô também conta com um conjunto de recursos de monitoramento, que permitem que os usuários monitorem o andamento da preparação do seu pedido. Os preços variam entre R$ 18 e R$ 25, o que pode ser muito atrativo para quem está com pressa, já que o robô pode preparar o seu alimento em incríveis 3 minutos. A Bionicook foi criada pelo empresário e administrador especialista em gestão de negócios, Fábio Hessler. O fundador deu início às pesquisas em 2014, e o plano sempre foi criar um negócio que fosse capaz de se expandir nacional e internacionalmente. A ideia começou a ganhar forma em 2017, quando Fábio saiu do setor automotivo para começar a empreender no ramo alimentício. E ao perceber que seu negócio precisava se diferenciar da concorrência para ter destaque no ramo, o empresário correu para criar uma novidade para a área através da robótica. Durante o programa, ele afirmou que seu robô era produzido na Alemanha, e essa foi uma das suas primeiras parceiras. O projeto teve a colaboração da empresa alemã Kuta, já que a rede de fast food utilizou um dos robôs da marca chamado KUKA R3 Agilus. Mas isso não acontece mais, já que a Bionicook passou a montar o aparelho em sua própria sede. O fato é que essa novidade chamou a atenção dos sharks, que fizeram diversas propostas para conseguirem uma participação na empresa. Mas como só um deles conseguiria essa posição, Fábio Hesler escolheu o aporte pelo shark Carlos Semenzato para dar startup em seu negócio. Sua oferta inicial era de 3,5 milhões de reais por 7% da empresa, mas houveram algumas alterações, e no final o acordo foi fechado em 3,5 milhões de reais por 40% da empresa, além de condições propostas por Semenzato. Essa colaboração gerou ótimos resultados, e a Bionicook garantiu seu lugar na lista de sucesso pós-shark tank. Você sabe o que diferencia duas empresas do mesmo segmento, sendo que uma é sucesso e outra está quebrando? Apenas a gestão estratégica, ou seja, as decisões tomadas em diferentes momentos do negócio. E para te ajudar a tomar as decisões da sua empresa de forma mais segura e assertiva, nós disponibilizamos nossa ferramenta Simulação Financeira. Se trata de uma planilha no qual você preenche os dados básicos do seu negócio e ela te informa seu resultado líquido, descontando todos os custos e despesas de forma automática, tributações automáticas de acordo com faturamento e quadro de funcionários informado. Já imaginou como seria fácil tomar uma decisão na sua empresa se você pudesse enxergar as consequências dessa ação? Nós temos a solução que já funcionou para a gente e muitos empresários. Colocamos o link no comentário fixado. Além da planilha de gestão estratégica, você vai receber diversos conteúdos para te auxiliar a tomar a decisão certa para o seu negócio. A empresa está em constante crescimento e tem sido muito bem sucedida desde a sua fundação em 2019. Tem se destacado como líder de tecnologia de culinária no mercado brasileiro e tem expandido sua presença internacionalmente. Além disso, essa criação de fast food robotizado vem despertando boas opiniões dos consumidores, já que ela prova que o Brasil está investindo em tecnologia. Atualmente, a rede de fast food começou a trabalhar com lojas próprias, direcionando seu foco ao rendimento dos investidores. Fábio explicou que isso foi decidido porque seus investidores têm perspectiva de ganhos entre 6 e 10 vezes o valor inicial investido em um período de tempo de 5 anos, o que com certeza desperta a vontade do investidor. Outras vantagens são que os investidores interessados podem pagar o investimento em até 10 anos e carência de até 2, além da garantia de devolução durante o período de carência do franqueador. A primeira loja a ser instalada foi em Caxias do Sul, onde fica a sede da empresa. Mas durante o período da pandemia, o negócio teve que ser fechado e não voltou a funcionar. Em dezembro de 2020, a Bionicook viajou o mundo até a feira D-Tex, em Dubai, e seu sucesso foi absoluto. Essa visita ao exterior gerou negociações com o mercado europeu, e o CEO da empresa estima que esse modelo de negócio cria um campo de visão de 1.500 lojas ao redor do mundo. Para quem estiver caminhando pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, provavelmente vai se deparar com uma das lanchonetes que é comandada por um robô. Sua unidade chegou na capital paulista em 2021, e foi um sucesso entre as pessoas que passavam pelo segundo maior aeroporto da América Latina. Além disso, a primeira rede de fast food do mundo desenvolveu o maquinário de toda a operação, e pretende inaugurar 1.300 unidades até 2026. A companhia também anunciou seu novo modelo de franquias, que de acordo com a própria, suas unidades têm o benefício de atender 24 horas. Além disso, as lojas podem ser deslocadas facilmente para outros pontos, já que não são completamente fixas. Segundo o CEO da empresa, abre aspas, pensamos em instalar essas unidades em locais com potencial para alta circulação de pessoas, como estações de metrô. Ter o Bionicu, que no aeroporto de Guarulhos, certamente vai trazer muito mais visibilidade para o negócio. Fecha aspas. E com certeza essa ideia rendeu ótimos resultados, já que chamou a atenção de milhares de pessoas. E você? Já conhecia a Bionicu? O que você acha da tecnologia inovadora adotada pela marca? Conta pra gente nos comentários. Se você é empreendedor, gostou do conteúdo do nosso canal Arquivo de Negócios, deixa o like, se inscreve nele, e comenta aqui embaixo temas relacionados a empreendedorismo e negócios que vocês gostariam de ver. O apoio de vocês é muito importante pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Também deixamos alguns livros recomendados bem na descrição do vídeo pra ajudar na sua jornada. Até a próxima!